Galerinha, a gente tá aqui no busão, já começamos aqui ó, a gente tá no Rainbow Friends em homenagem a 1 bilhão e 100 mil visitas, mais de 1 bilhão de visita no game E vamos tentar zerar o jogo mais uma vez aqui, em modo mais rápido, beleza galerinha? Bora lá então, se inscreve no canal e deixa seu like galerinha Ó, o busão virou ali né, como sempre né, vamos ver se tem alguma novidade no jogo, depois de 1 bilhão de visita O busão bateu, pegaram galerinha, me pegaram, socorro, me ajuda galerinha, se inscreve no canal Bora lá galerinha, ó, a gente tá aqui ó, no game né, opa Opa, aconteceu alguma coisa de novo né, como sempre acontece né, vamos ver se tem uma, meus blocos caíram, vamos ver se tem alguma atualização Tudo que você precisa fazer é encontrá-los e colocá-los de volta Boa sorte, obrigado Red Vermelho Ó, a gente tá aqui galerinha, ó, a gente tá aqui no Rainbow Friends né, vamos lá Vamos tentar ver ó, a gente tem que pegar primeiro os blocos, são 24 blocos hein galera Ah, tá, 24 blocos, tá bugando, meio que bugando o jogo aqui Meio que tá bugando galerinha, olha só Ah, voltou, voltou Voltou, vamos lá, vamos lá, vamos lá, mini, mini girl Já acharam 3 hein Tem que tomar cuidado com o Blue hein galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vocês tão bugando também galera 1 bilhão e 100 mil de visitas, será que ele não pula ainda? Tem que fazer pra pular né galera Cadê a galerinha, cadê a galerinha? 13 já A ver se tem alguma coisa diferente né galera Por enquanto não tem nada diferente Eles tão atualizando completamente todos os dias galerinha E acabou de chegar a 1 bilhão de visita Tomar cuidado com o Blue Vamos ver se tem alguma coisa diferente aqui Não, aqui não tem nada Aqui eles não colocaram nada, não fizeram nada Aqui também tá saindo fumaça, logo logo vai abrir Será que a casa de algum dos monstros do Rainbow Friends? Galerinha, deixa seu like e se inscreve no canal A gente vai tá sempre trazendo atualizações pra vocês hein Não pula lá em cima também, não vai Tem um menino aqui Vamos ver galerinha Se dá pra fazer alguma coisa né Aí, passamos galerinha Até que foi rápido Pegou uma equipe boa, obrigado Espero que o Blue não tenha os incomodados Encontrados Vamos lá O Green né Galerinha, tem game aí no Gameplay aí Sob a casa do Green, tá Tem gameplay aí Entra no canal aí Dá uma olhadinha pra vocês E se inscreve no canal Vamos lá Descanse um pouco Você vai precisar Será que morreu alguém? Ah, morreu 3 Mas foi muito rápido né galera Muito rápido né Vamos lá, vamos lá galerinha A gente tem que fazer o mais rápido possível Quer dizer, 1 bilhão de visitas aí Ó, configuração Tá até melhor Como é que fala? Os gráficos Olha como é que tá a televisão Pra vocês verem galera Tá parecendo uma televisão de tubo mesmo Bora lá galerinha Mais de 1 bilhão de visitas No jogo Rainbow Friends Ih, parece que o Green está acordado Sim, você soltou Acho que ele sabe que você está aí Eu e um monte de gente galera Não preciso se preocupar com ele Ele é cego Sem certeza Como ele pode te pegar Se ele não pode te ver Meu filho Já teve 1 bilhão de visitas Você acha que ele não vai pegar a gente? Galerinha, ó Vamos lá Tem que pegar a ração pra ele, tá Bora, vamos Galerinha, já teve 1 bilhão de visitas No Rainbow Friends E a gente tá jogando o jogo original Galera Ixi O verde já pegou alguém Ah, ele ali, ó Sai daí menina Ah, ele entrou no banheiro Cuidado Cuidado com o azul Com o blue Vamos lá embaixo Se tem alguma coisa embaixo Tem que correr, galerinha Olha, tá Alguma coisa pra cá no canto Não tem nada aqui Será que eles já pegaram? Ó, aqui também atualizou Parece que ficou um pouquinho mais alto, ó Mas tá ficando bacana O gráfico tá ficando bem realista, viu Vamos lá ver se já tem alguma coisa pra cá Mas diferente Não tem nada diferente, ó Vamos encontrar os pacotes de ração, galera Vai pra onde mesmo? Aqui também não abriu ainda Ai, meu Deus Pegou alguém Ai, que susto Vamos lá Aqui não tem nada diferente também, galera Falta quatro O pessoal vai andando com caixa Assim, ó Falta três Olha o blue ali Ele foi pra lá E pegou alguém Não, ainda não Falta dois, galera Será que já pegaram? Galerinha, deixa o seu like E se inscreve no canal A gente tá sempre Trazendo atualizações pra vocês, hein Cadê o blue? Onde que ele foi? Aí, falta um só, galera Cadê o blue? Cadê o blue? Falta um Desse onde tá Ninguém pegou? Vou ter que ir lá pegar? Vamos lá, então O verde tá vindo Cadê o verde? Será que ele vem comer ração? Vamos lá, coloca lá Faltando um, galera Ah, lá embaixo Lá no começo Ai, o blue Blue Voltou Foi atrás de alguém Tá lá embaixo, minha irmã Ih, pegou mais alguém Ih, pegou mais alguém Ai, o blue Não entendo Cuidado, cuidado Vira a caixa Aê, passamos, galerinha Galerinha, deixa o seu like E se inscreve no canal Como de sempre, né O laranja Vem pregar sua própria comida Galerinha Mais de um bilhão e cem mil De visita no jogo Rainbow Friends Original, galerinha Deixa seu like A gente tá fazendo Trazendo vídeo todos os dias Isso é uma surpresa Laranja Talvez ele cheirando a comida Sim, ele quer comer Ele tá com fome, né Ah, então Será que perdemos mais amigos? Perdemos mais quatro Então tem só eu E mais cinco Três E cinco mesmo Bora lá, galerinha Ó Vocês correm pra pegar Pra gente tentar zerar Isso aqui o mais rápido possível 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 Tem alguma câmera ali Vigiendo a gente, ó Dos notes Let's blue Agora é Essa é a última noite Mentira Não foi atualizado isso Depois de consertar Minha máquina Volta e mostrar Por que vocês estão aqui Engraçado E as pegadinhas de quem, hein Por que as aberturas Começaram a vazar Porque você não paga O Consertador Vamos lá, galera Agora são os fusíveis, né Ó Quem pegar Tem que colocar lá Tá bom Olha o verde ali O verde e o blue Juntos Olha só O que os oito estão fazendo Juntos, gente Pra cá, como sempre Não tem nada, né Ah, já colocaram Tem mais um aqui, ó O rosto tá andando No duto aí Ai, que susto Tá fechado aqui E mais alguém Foi encontrado Dei comidinha pro laranja, né Vamos levar isso aqui Pra gente não perder O monstro branco Ainda não foi sobrevivido, né Ó, tá vendo, ó Ele ainda tá ali, ó Gente, coloca aí pra gente Coloca Nove Você pegou algum Isso, falta três, galera Falta um Falta um Falta um Deu verde Deu verde Ó, o blue Tá ali, ó Vem blue Tá travando, Fingo Ele tá vindo aí, ó Então, Fingo Vem Tá, vamos esconder aqui Traz ele Aí, ele Ó, o blue Tá lá ainda, ó Tá ali embaixo Tá ali embaixo Ali, ó Peguei Então Basta eu agora Pra salvar a gente, hein Vamos lá Vamos lá, vamos lá Galerinha Mais de um bilhão De visita No Rainbow Friends, hein Vamos lá, galera Ah, o verde tá ali Ah, o bracinho dele Ai, quase Não Vou passar pra gente passar logo Aí, vamos lá Finalmente, né Tentar ressuscitar o monstro branco Será que vai ter no Rainbow Friends, capítulo 2? É Fusível é coisa antiga, meu filho Você não vai ressuscitar ninguém com isso mais Não tem força A máquina está bem Está muito escuro para ver É Você queimou o nosso serviço todos Ih, só tem nós três agora Vamos lá, galerinha Deixa seu like Se inscreve no canal E a gente tá aqui no lobby Em três mais eu Então, no total, somos Quatros, né Quatros Galerinha, deixa seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Porque vocês estão no canal do Cebola Gamer Bora lá, galerinha Ai, meu Deus Encontrei a maneira de ligar o gerador De novo, galera De novo Agora tem o laranja O roxo O green E o blue Quem sabe Talvez eu deixe vocês E você não deixa A gente tem que fugir de você Vocês vão precisar disso Dessa lanterna Porque você não pega a pilha Que tá na lanterna E liga Vamos lá Pegar a lanterna Pra ficar claro, né, galera É um ponto escuro Pra gente poder jogar o jogo Não, não, ele tá atrás da porta Não, não, ele tá atrás da porta Vem, 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 vem Cuidado, cuidado Ele tá por aí O roxo, o roxo tá aqui por perto Ó o roxo ali, ó Ele ali, ó Não tem nada de atualização diferente, galerinha Ele tá o mesmo ainda, ó Tá vendo Só que ele só anda no duto Acho que ele tem medo De andar pra cá fora O blue entrou aqui Fica aí Sai daí O blue tá aí, cara Vou levar essa pilha Que a gente esquece dela Depois ela some da gente Ai, o laranje tá vindo aí O laranje Vamos ficar um pouquinho aqui na caixa Galerinha, deixa seu like Aproveitar que nós estamos aqui Escondidos aqui no armário Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações A gente vai estar trazendo sempre Novidade pra vocês E lembrando Mais de um bilhão e cem mil Visitas no Rainbow Friends, galerinha Laranje tá solto ainda Será que já voltou? O pessoal tá aí Tá com o pessoal Falta quatro Entramos no armário Uou, 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 uou Quase Quase Viu, galerinha? Se eu não escondo no armário Ele pega a gente Será que ele vazou? Cadê ele? Falta quatro pilha, galera Vamos aqui O verde O verde ali Que é o blue lá E o rosto fica ali Quer ver, galera? Toma cuidado Laranje Saímos Será que já passou? Não, ele tá lá Não, ele tá lá Ele tá ali O roxinho tá ali Cuidado, galerinha Cuidado Vamos lá Estamos quase passando Vamos lá Sai daí, roxinho Sai, roxinho Não quero ser Sai daí Eu quero passar Tô com uma pilha aqui Quer dizer Sumiu a minha pilha Deixa eu pegar a pilha Ah, não consigo pegar Mais a pilha Deve tá com alguém já Galera Tá bugado Nossa Nossa Agora ele saiu Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele não vê a gente aqui dentro Falta uma só, galera Falta essa aqui Porque eu não consigo pegar ela Isso, pega aí Pega aí Ninguém tá conseguindo pegar Tá bugado Pegou, pegou Bora Não, não acredito Aqui, vem pegar Vem atrás de mim Blue Vem atrás de mim Blue Vem Laranja tá vindo ali Não Eu esqueci de sair correndo Galera Passamos, galerinha Passamos Parece que estamos de volta Aos negócios Obrigado por ligar a energia Novamente Como recompensa Vou deixar vocês irem Vai nada A gente tem que sair correndo dele Mas primeiro Vou te dar uma festa Despedida Duvido Você faz o bolo de fubá Pra mim? Certifique-se que todos Resgastam seus ingressos Depois da festa Vou deixar vocês irem Eu prometo Mentiroso Estamos no lobby aqui, galerinha O jogo tá cada vez mais bugando Ué, cadê a minha? Não me deram um convite? Eu sou fantasma Aqui? Não consigo pegar nem chapéu Mas sou fantasma, galerinha O jogo tá pensando Que eu sou um fantasma Estou tão feliz Que você veio Você nem me conhece Prepare-se para um delicioso Bolo de fubá Come este bolo de fubá Que delicioso Que eu fiz para você Fantasma Divirta-se Bora lá, galerinha Vem, 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 vem Vem aqui, vem Vem negão, vem Vem, vem negão, vem Vem aqui então Vem, vem aqui Vem aqui, ó Ai, delícia Ai, delícia Ai, quase Vem, vem Vem, vem Vem quente Vem quente Vem Vem aqui, fião Galerinha, se inscreve no canal Deixa seu like Se vocês tem coragem de fazer isso Estourar todos os balões Vem, fião Vem Ah, minha trilha transportou sozinho Vem, Blue Vou deixar a porta aberta para você Vem Vem me pegar então Vem Ai, abre a porta Abre a porta Ele está vindo Corre Meu Deus Galerinha, lembrando Mais de um bilhão de visita No jogo Rainbow Friends original Hein, galera Vem, Blue Demora não Ai, quebrou Bobão Galerinha, se inscreve no canal Deixe seu like E ative as notificações Porque vocês estão no canal do Cebola Gamer Tchau, tchau, galerinha Mais de um bilhão de visita, galerinha E não se esquece E não se esquece Se inscreva no canal E deixe seu like Tchau, tchau, galerinha Será que tem um novo final Ou é o mesmo final, galerinha? Bora lá ver E o cientista barata E o cientista barata Mutante Red, né Parece que eu subestimei É, Red As coisas estão prestes a ficar Muito mais loucas Com um bilhão de visita Dá pra ficar sim, Red Demorou Bora lá Tchau, tchau, galerinha Até a próxima